Eita! Essa pessoa aqui beijou alguém, mas estava pensando em você. Vamos saber quem é, inclusive com letra inicial. Que babado! Forte, hein? Já entra decretando nos comentários. Eu ativo o amor. Eu ativo o amor. Essa pessoa aqui beijou alguém pensando em você, por mó de conta que você é um grande amor. Pelo visto, vocês se relacionam há pouco tempo, tá? Então você traz essa consciência do novo. Parece que as coisas lá já não estavam muito bem, tá? Ou não estão indo bem. A pessoa está presente, mas está ausente em pensamento, ok? E você traz essa chama do novo. Eu vejo realmente que essa pessoa beijou alguém, mas vai partir dessa relação, tá? Porque já não se sente mais, ó, a pessoa fugindo da relação. Está fugindo da relação, tá? Eu vejo aqui um ciclo que se finaliza na vida dessa pessoa e você traz esse lampejo e você traz, sim, esse corte, tá? Essa motivação do corte, de alguma forma. Você traz a ativa curiosidade, uma pessoa extremamente inteligente, tem uma energia de inquietude, sede pelo conhecimento, tá? E essa pessoa aqui está disposta realmente a tirar a venda dos olhos da pessoa na qual ele se relaciona hoje em dia, ser sincero, ser verdadeiro, na medida que pode se ser e sair pela porta da frente, né? Haverá esse corte, haverá sim esse fim de ciclo e com você haverá algo novo, se você desejar, óbvio. Letra, vamos ver agora, já decretou, né? Eu ativo o amor, eu ativo o amor, vamos lá? Temos um R, Y, L, K, J e E. Aí está, meus amigos e amigas. Tchau.